Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Takahashi. Exatamente, cara, eu estou aqui com meu querido Alanius, que foi treinado pelo Scorpion, não sei porquê, porque ele é amante do Sub-Zero. Mas hoje é aquele dia onde nós temos que falar novamente de Combat Pack e, mais precisamente, também de Takeda, cara. Porque nós temos algumas coisas bem interessantes pra poder mostrar pra vocês aqui e discutir um pouquinho com relação à presença desse personagem no jogo do Mortal Kombat aí. Até que ponto eles levaram ele e porquê que a gente acha que ele pode acabar aparecendo aí num futuro Combat Pack do Mortal Kombat 11. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Meio Lua, cara, no canal, deixa o seu likezinho aqui embaixo, um segundinho que você gasta aí, você já nos ajuda demais, imensamente, vocês não tem noção. Se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a chegar nos 50 mil inscritos e ativa o sininho com as notificações, todas as notificações. Se não, quando a gente lançar um vídeo aqui no YouTube, vocês não recebem. Então, vamos lá, Lânio. Sem mais delongas aqui, cara, antes da gente começar a discutir, colocar aqui as nossas opiniões, falar sobre o Takeda e tal, vamos explicar o porquê que tá acontecendo, o porquê que a gente tá trazendo esse tema nesse vídeo aqui de hoje sobre o personagem, entendeu? Recentemente, meus amigos, vou trocar até minha tela aqui pra que vocês possam ver, ó. Esse cara aqui, ó, chamado Nick Nicastro, postou no dia 15 de janeiro duas imagens sem contexto algum, sabe? Simplesmente jogou as imagens ali pra galera e tal. Uma delas aqui, a gente pode ver, que é o nosso querido Raiden, possuído por uma das Kamidogos. Tá com a maldição de sangue e tudo mais, aí ele ataca o Scorpion e o Takeda juntos e tal. E a imagem de cima aqui, nós temos o Takeda, foderástico, depois que ele pega a sua roupa ali, característica, com o Fujin, se eu não me lembro, pra poder ir combater as forças do mal lá e tudo mais. A gente sabe muito bem das histórias das HQs. Quem não lembra, mano, você só dá uma olhadinha lá, porque a história também é muito foda, vale muito a pena. Daí, vocês perguntam, beleza, mas por que você tá mostrando pra gente umas imagens sem contexto do Takeda, postado por um cara aleatório? Mas é que tá, galera. Esse cara, ele não é um cara aleatório. Tem um motivo pra gente poder tá trazendo ele aqui no vídeo pra vocês, que é o seguinte, dando um Ctrl Tabzinho maroto aqui, ó. A gente vê no LinkedIn do cara, Nick Nicastro nada mais é do que o Advanced Designer da NetherRealm Studios. Ele trabalha lá há oito anos. Ele já trabalhou em jogos como Injustice, Injustice 1, Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11. E o curioso, que ele era um designer de combate, mano. Do combate dos jogos, no caso, da nossa falecida e querida THQ, que nos entregou jogos muito bacanas na sua época lá também. Desculpa te interromper, e tem o último ali, ó. Lead Character Designer da Midway. Exatamente. Muito bem observado, Alainz. Eu não tinha reparado isso aqui não, mano, ó. E esse nome Midway, eu acho que lembra vocês de alguma coisa também, né? É, eu não sei. Pois é, mano. Então assim, o cara tem uma relação aí muito próxima com a NetherRealm Studios, porque ele trabalha lá. Daí a gente voltando aqui, ele manda pra gente essas duas imagens sem contexto algum do Takeda principalmente, cara. Porque as duas, por mais que essa daqui, o foco seja no Raiden atacando o Scorpion, porque ele tá possuído pelo Código de Sangue, as duas tem o Takeda. Daí a gente começou a pensar. Nos rumores mais recentes, né, Alainz? A gente tem visto alguns personagens aparecendo aí nos Kombat Packs, desses rumores, e eles não têm mencionado o Takeda. Mas, alguns lá pra trás, muitos na real, mencionam o personagem. E a Kumu e o Alainz, a gente tava conversando antes da gravação, a gente sempre falou na verdade, desde que começaram a sair os Kombat Packs aí, o 1, 2, Aftermath e tudo mais, que, no nosso coração, cara, a gente ainda vai ver Takeda aparecendo no Mortal Kombat 11. É o nosso desejo. E se a gente fizer um retrospecto aqui, da passagem do Takeda até agora, inclusive no Mortal Kombat 11, o que a gente tem de informação, né, Alainz? No Mortal Kombat X, a gente tem aquele final lá, que eles dizem ser semi-canônico, onde eles libertam o Teiven pra poder conseguir informações ali, e ir atrás das pessoas responsáveis pelo assassinato da mãe do Takeda. Que, no caso, a gente sabe que é a Red Dragon, né, Dragão Vermelho, onde o líder, no caso, é o Dagon, que é o irmão do Teiven. Só que essa parte do Teiven, a gente sabe que não aconteceu. Mas, ele pode, de fato, ter ido em uma missão secreta, talvez com o Kenshi ou sozinho, por quê? No Mortal Kombat 11, a gente vê em diálogos, principalmente um do Scorpion com a Cassie Cade, que o Takeda, ele tava sim em uma missão secreta, porque o Scorpion pergunta, e a Cassie diz que ela não pode dar detalhes a essa missão, porque é classified, né, dentro das Special Forces ali. Ela não poderia revelar esses detalhes pro cara. E a gente tem outras aparições do Takeda em finais arcade também. A gente tem uma investigada aqui, ele aparece no final do Shao Kahn, que é bacana, a gente vê o personagem um pouco mais velho ali, a face dele com barba e tudo mais. Só que a gente sabe que não é canônico, porque o Shao Kahn destroça ele depois da Scarlet, e depois ele aparece no final, acho que, da Cetrion junto com a Jackie. E são nesses pontos que a gente tem menções ao Takeda, né, Alanis? Inclusive, o Nick ali, a fotinho dele tá com a carinha do Takeda também, né? Porque isso pode ser um índice de alguma coisa. Não sei se ele sempre usou essa fotinho do Takeda, se ele é fãzão, ou se alguma alteração que ele fez aí, né, vai saber qual que era a foto que ele tava usando antes. Mas uma parte interessante é que ele mandou ali um Takeda, a gente viu esses dias, né, aquele outro post lá, mexendo lá no estúdio, tirando a poeira do estúdio. A gente não tem muita referência a respeito do paradeiro do Takeda no Mortal Kombat 11. Eu acho interessante alguma coisa que possa encaixar o personagem na história de novo, porque uma coisa que a gente tá até comentando, né, Caio, foi muito bizarro, foi esquisito. Não ter nem Takeda e nem Kung Jin no modo de história do Mortal Kombat 11, uma vez que eles foram praticamente protagonistas, junto com a Cassie, no Mortal Kombat X. E aquilo, né, cara, eles trouxeram Cassie e Jackie como personagens principais do roster ali do Mortal Kombat 11, e não tem nenhum dos dois. É a linha do tempo dos quatro, cara, eles deveriam estar ali. E a nova geração, né, o que foi apresentado lá no Mortal Kombat 10. E o Takeda é um dos personagens que, acredito eu, né, se tornaram bem populares pro players jogando com ele, pelas conversas que a gente tem com o chat, bastante gente gosta do Takeda. A demanda pelo personagem na comunidade é muito grande, cara. É, então, então ele é um personagem bem popular. Não faz sentido tirarem ele tão cedo. Eu fico pensando que, em cima do que apresentaram ali no final do Shao Kahn, principalmente, seria muito legal a gente ter um Takeda com uma aparência mais velha, um Takeda menos moleque, com as habilidades aprimoradas. A gente sabe que os fatalities dele lá no Mortal Kombat 10 eram muito da hora, né, então dá pra fazer umas coisas mais loucas ainda. Quero ver o Takeda de volta e ele retrabalhado, sabe? Essas postagens do Nick Nicastro aqui, que é o designer lá da Netherrealm, elas podem não dizer nada, mano. Assim como podem, de fato, ser alguma pista de alguma coisa que tá por vir. Porque ele simplesmente postou as imagens ali e não colocou nada, entendeu? Pode ser que ele simplesmente seja fã demais do Takeda e colocou ali, poxa, deixa eu colocar meu personagem aqui pra galera. Mas, cara, eu ainda acho que eles devem trazer o Takeda em um pack futuro aí, velho. Porque se não tiver, é isso que a gente acabou de falar. É muito estranho. Pra gente ter Jack e ter Cassie e não ter nem o Takeda e nem o Kung Jin. Por mais que o Takeda seja o mais popular, dentre esses quatro personagens novos aí que foram adicionados no Mortal Kombat X e eram protagonistas, entendeu? Eu acho que a ausência deles agora vai ser uma parada um tanto bizarra. E eu acho que tem contexto pra eles poderem colocar, entendeu? Poder até explicar melhor pra gente ali, no final arcade dele, que pode ser semi-canônico e tudo, o que que ele foi fazer, o porquê que ele sumiu, qual que era essa missão secreta que a Cassie não podia falar que ele foi ali, que impediu ele até de ajudar os guerreiros da Terra a enfrentar a crônica no plano terreno ali, em Outworld e tudo mais. A galera pode até comentar que ele tava numa jornada lá pessoal, igual a gente comentou no início, com o Kenshi. Mas muitos podem falar também, mas pô, o Kenshi apareceu morto na cripta. E aí? A gente não sabe se isso ali é canônico ou não. Se eles vão considerar aquilo ali dentro da história. Realmente tá nas mãos da Netherrealm pra poder resolver esse mistério aí pra nós, cara. Eu espero muito mesmo que o Takeda venha, porque ele é um personagem muito foda e tem muito potencial. E eu acho que ele já deveria ter vindo no roster principal, mas... Imagina se vem o Takeda, o Kenshi morreu mesmo, e aí o Takeda vem com a espada do Kenshi. Seria louco. Pra caramba, mano. Vai ser muito louco ele com as habilidades, porque a gente já viu ele com espada, né? Pelo menos o sabre de luz dele ali. Então, cara, vai ser muito louco se eles conseguirem dar um jeito de colocar na história essa parte onde o Kenshi, por algum motivo, morreu e o Takeda tava numa peregrinação, ele não sei o quê, e dominou a habilidade da espada lá, que era do pai dele, e voltou zica, pica das galáxias ali, com a espada e tudo mais ali, com os poderes de Omega Red que ele tem. Isso é possível, sim, acontecer, até porque no Mortal Kombat Sheed, a gente viu no capítulo do Scorpion, onde o Takeda aparece nos flashbacks lá e tal, que ele compartilha dos poderes do Takeda. Eles se comunicam pela mente, vocês lembram? Então, ele pode muito bem desenvolver esses poderes de telecinese, mesmo dominando os poderes da espada, por que não? Então, mano, tudo a favor do Takeda ser um personagem muito topzera aí, em termos de história e gameplay dentro do Mortal Kombat 11, cara. Só basta eles quererem trazer o personagem mesmo, e eu espero que num Kombat Pack 3 ainda, que a gente não faz ideia de quais personagens virão, por mais que os rumores apontem, tomara que eles coloquem o personagem em algum momento dentro do jogo. Mas e aí, galera, você aí que tá assistindo, o que você pensa com relação ao Takeda? Você gostaria de ver ele dentro de um próximo Kombat Pack aí? Sejam 3, ou caso eles façam 4, que eu acho pouco provável? Deixa aqui embaixo os seus comentários, a gente vai adorar a opinião de cada um de vocês. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí, que ajuda a gente demais a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada no fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau, 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 tchau.